E internet, Gabriel Sabe aqui com mais um vídeo que não é bem um tutorial, mas acho que vocês podem aprender bastante com o que vocês vão ver aqui hoje. Como eu já falei antes no canal, fotografia comercial é uma coisa que eu faço há muito tempo, gosto muito de fazer, e eu nunca exatamente nichei em alguma área específica de fotografia comercial. Eu faço foto de arquitetura, fotografia de produtos, ensaios corporativos, tudo que tem a ver com imagens para fins publicitários e de marketing, eu faço. Mas justamente por nunca ter nichado em alguma área super específica, eu não tenho um portfólio específico e extenso em nenhuma dessas áreas. Até que arquitetura e fotografia imobiliária eu já fiz muito, muito mesmo, então eu tenho um portfólio relativamente extenso para mostrar para os clientes, mas em algumas outras áreas eu acho que ainda posso dar uma melhorada no meu material. E recentemente me indicaram um cliente que estava precisando de fotografia de garrafas de vinho. Eu fui falar com ele, me ofereci para o trabalho, e ele falou, me manda então o teu portfólio de garrafas de vinho. Isso é uma coisa que eu não tenho, né? Eu já fotografei garrafas, já fotografei acho que quase todo tipo de produto, mas não tinha nenhum portfólio para mostrar para ele. Como esse job especificamente é muito bom, é um trabalho para fotografar 400 garrafas, e ele falou tipo, ó, se tu me conseguir até amanhã umas fotos de garrafas, tu vai estar aí entre as empresas que estão disputando esse trabalho. Então eu pensei, não tenho nada a perder, vou comprar umas garrafas de vinho, fotografar lá em casa, mandar para ele. Na pior das hipóteses, eu passo a ter um portfólio específico com esse tipo de material. Ah, e uma curiosidade, eu não bebo, então essa foi provavelmente a primeira vez na minha vida que eu comprei vinho. E como eu não entendo nada de vinho, e a ideia é só fotografar, eu escolhi as garrafas simplesmente pelo rótulo e pelo preço. Nenhum desses aqui custou mais de 3 euros, esse aqui é bacana porque tem uma coruja aqui no rótulo, e esse aqui tem esse rótulo preto e metálico que eu achei bem bacana também. Então pronto, temos aqui os nossos modelos, a sala aqui de casa vai ser o nosso estúdio, e bora começar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar essa sala aqui num estúdio. Esse banco aqui vai ser a plataforma onde os nossos modelos vão ficar, essa placa de isopor aqui vai ser ao mesmo tempo o fundo da foto, e um rebatedor de luz, vocês já vão entender melhor. E aqui é onde vai ficar o flash, que vai ser a nossa iluminação principal. Eu vou começar aqui com a garrafa de vinho tinto, que eu acho que vai ser a mais difícil de fotografar, e a parte da fotografia aqui em si, acho que vai ser bem tranquila, a gente vai ter mais trabalho depois no Photoshop. A ideia desse esquema de iluminação é que o flash rebata aqui na superfície branca, que vai se tornar uma fonte de luz muito maior, e vai refletir na garrafa uma luz bem mais suave, bem mais difusa, que vai iluminar toda a lateral aqui da garrafa por inteiro de forma homogênea. Uma característica bem básica dessa questão de fotografia de garrafas, é que haja mesmo um facho de luz desenhando aqui os limites do corpo do produto, fica bem bonito, então a gente vai ter que trabalhar bastante esse reflexo para ele ficar bonito. Eu fiz umas mudanças aqui rapidinho. Eu cheguei aqui esse nosso rebatedor mais perto da garrafa, porque quanto mais próximo do objeto estiver a luz, mais suave ela vai ser. Então a gente quer a luz o mais próximo possível aqui da garrafa, para ter uma luz bem difusa mesmo. E baixei um pouquinho a altura aqui do flash, porque eu quero que ele ilumine não só aqui nessa área, mas quero que a luz chegue aqui para rebater um pouquinho aqui no fundo da garrafa também. E muito importante também, eu vou fotografar o tempo todo usando o tripé, porque eu vou ter que fazer várias fotos, várias exposições diferentes, para depois montar a imagem final no Photoshop. E para isso a câmera tem que ficar totalmente parada, para facilitar bastante o meu trabalho na pós-produção. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente monta essa luz aos poucos. A primeira foto que eu quero é essa aqui. Está vendo só como só dá para ver a silhueta da garrafa praticamente? É exatamente isso que eu quero. E agora que nós já temos a nossa imagem base, que é onde aparece a silhueta da garrafa com as luzes aqui na lateral, eu vou pegar esse segundo flash aqui e fazer uma foto com ele apontado aqui para o rótulo, para conseguir uma imagem aqui das informações do vinho com o rótulo bem iluminado. Para isso eu vou colocar esse flash dentro de um softbox, porque eu também quero uma luz bem suave aqui nessa parte. Depois eu repeti exatamente o mesmo processo aqui com o vinho branco, com duas diferenças. Como o líquido é transparente, eu fiz uma foto também iluminando aqui o fundo, para refletir e deixar a cor do vinho bem evidente. E como o rótulo é preto, eu fiz algumas fotos a mais aqui do rótulo, com dois ângulos diferentes de iluminação, na verdade três ângulos diferentes de iluminação, para garantir que eu vou ter informação suficiente para reunir tudo numa imagem só no Photoshop. e o resultado final ficou assim. Mas a sessão ainda não acabou. Eu vou dar uma reorganizada aqui para fazer algumas imagens de detalhes das garrafas e com um ambiente um pouco mais humanizado, com alguns acessórios, umas fotos mais diferentes. Vocês vão ver já já. Nesse caso aqui já vai ser mais uma fotografia de produto como outra qualquer, iluminação direta aqui com o softbox, não vou ter todas aquelas preocupações com os reflexos, porque eu não preciso desses reflexos agora. vai ser uma imagem de detalhe mesmo valorizando aqui o rótulo do vinho. Eu estou usando aqui uma caixa de um sabonete que a Tainá comprou. Eu vou ter que apagar isso aqui no Photoshop se for aparecer, mas é tranquilo e vai ficar bem legal. E aí, gostou do resultado? Espero que sim, porque eu causei uma bagunça gigante aqui para fazer essas fotos e gravar esse vídeo. Agora tenho que ir no supermercado devolver esses vinhos aqui, porque eu não vou vender esse negócio. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ensinar fotografia para mais pessoas. Se esse tipo de conteúdo te interessa, considera se inscrever aqui no canal, porque aí você recebe meus vídeos assim que eu postar. E se você quiser mesmo apoiar o meu trabalho aqui na internet, você pode comprar um dos meus produtos digitais, por exemplo, um pack de presets, ou o meu curso de vídeo para fotógrafos, ou da foto ao vídeo, ou até mesmo se tornar um membro do canal e contribuir com um valor simbólico mensalmente a partir de um euro apenas, e você pode cancelar quando quiser. para me ajudar a estar cada vez mais perto do meu objetivo de me dedicar mais aqui ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais conteúdo, com mais qualidade e mais frequência. Beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou! A gente se fala no próximo. 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 Obrigado.